Olha o cabelo Acelerando o cabelo Acelerando a Vá-la Acelerando a Vá-la Acelerando a Vá-la Bom, vamos lá. Bom, já usaram essa cadeira aqui, né? Pode usar? Vamos aqui, Aloha. Fala, galera. Boa tarde. Vamos iniciar mais uma live de corte de cabelo. Vamos lá? Olha, corte de cabelo curto. Fala, Aloha. Fala, Aloha. Eu gosto muito de usar isso aqui. Ajuda muito, muito, muito. Olá, Maria da Luz. Boa tarde, Suzana Moura. Só vou te dar um norte e você vai continuar, tá? Olha só. Essa lateral nós vamos trabalhar mexinhas finas, ó. Pegou, separou. Você vai pegar essa mexinha aqui, vai pôr o seu dedo coladinho e vai desencostar. Só a parte de cima. A de baixo você deixa coladinho, né? Foi assim que ela falou? Foi. Aí... Pegou a próxima mexa. Boa tarde, Sandra Cris. Voltamos, meu Danilo. Voltamos, meu Danilo. Voltamos, meu Danilo. Olha o meu fiozão. Mas sabe por quê? A orelha expande. O fio. Verdade, a orelha, né? Ele é enroladinho, né? É. Pode. Ele é da parte de cima. Próxima mexa. Essa. E essa no outro. Pode acreditar o fio expandido. Essa. Aí, você já não precisa mais pegar a primeira mexa. Você pega somente duas, cola e afasta. E a hora que você chegou aqui? O dedo não pega tudo. O dedo não pega tudo. O que você vai fazer? Você vai pegar, ó. Essa mexa. Isso aqui você não vai mudar ainda. Certo? Você vai pegar aqui uma guia. A Leila. Vou trabalhar aqui. Agora, a próxima mexa. Trabalhar só a parte de cima. E olha. A Leila Marcial falou. Boa tarde. Vou fazer o curso com vocês, mas tenho que me organizar primeiro. Por aqui, eu sou de Recife. E tem muitos gastos. É, agora eu chamo no WhatsApp, ele. Chama no WhatsApp. O WhatsApp está aqui. E aí, eu sou de Recife. É, agora eu sou de Recife. Olha. Sempre que eu terminei de cortar, antes de soltar, você pinteia ela para cá. Está vendo? Porque aqui eu sei exatamente o que eu já cortei e o que eu não cortei. Marcos, qual é que é o seu número de novo? Fique sem. 81. Olha. 58. Daqui para baixo eu não mexi. É, então. Meio assim. Não mexi. 4,6. Você vai continuar aqui, olha. Peguei essa mecha. Olha. Você tem que desportar o domínio. Essa mecha aqui é a que você vai cortar. Essa aqui é a tua mecha guia. Junta as duas. E aí você pinteia e encontra. Boa tarde demais, Augusto. Você vem, olha. E corta. Não solta ela. Helena Paixão falou. Boa tarde. Estou aprendendo muito com as suas lives e perdendo um pouco de medo de cortes. Tinha medo de cortar em V. Conseguiu? Já o cara passar para cá? Vem cá, o cara. Agora, o que você vai fazer aqui? Vou pegar a minha chacina. Vou pegar um pouco da minha chacina ali. Vai chacar. Eu posto o dedo na cabeça. E deixo a ponta do dedo na cabeça dela. Por favor, por favor. Mandou muito. Não é que eu só vou olhar. Vai falar? Helena Paixão falou. Boa tarde. Estou aprendendo muito com as suas lives. E perdendo um pouco com o medo de cortes. Tinha medo de cortar em V. Consegui fazendo a minha filha e sobrinha assistindo as suas lives. Ficou ótimo. Parabéns. Você é top. Obrigado, gente. Lembrando, dia 20 de maio. Três dias de curso de cortes de cabelo. Hospedagem gratuita. Cabeça de boneca gratuita. Boa tarde, Ana Paiva. Tenta prender ele. Vou virar um costume para você, tá? Eu vou pegar um pouquinho no seu pé. Aqui, ó. Eu tentei encaixar aqui. Isso. Tá vendo? Lindalva Ribeiro. Qual o valor do curso? Agora você pega o pente aqui. Acostume. Penteou para lá a mesa cortada? Três dias de curso. Três dias de curso. Oitocentos reais apenas. Olha aí, galera. Olha quanta gente aqui trabalhando. Quanta gente cortando o cabelo. Olha aí, galera. E volta aqui. Vamos pegar um pouquinho a rosada. Perfeito. Veio que eu tô filmando mais. Olha, não. Tá vendo a sombra da minha segunda? Olha só a sombrinha dela. A Marinette Marcial perguntou. Tira o vidrão. Aí, garoto. Tenteou. Agora você vai reparar o seguinte, ó. Aqui. Olha como tá baixinho. Aí você briga aqui embaixo. Tá cheião. Mas você tá com total domínio da cabeça dela. Você tá comandando a cabeça dela. Marinette Marcial perguntou. Quando vocês vêm pro Rio? Em breve. Em breve. Eu da Ina Lopes. Somos de Jacarei, São Paulo. Endereço. Rua Barão, Jacarei. Número 525. Grava na sua mente essa sequência. Sempre. Isso. A Valkyrie Justino perguntou. Com hospedagem e alimentação? Com hospedagem e cabeça de boneca. Tudo incluso. Três dias de curso. Oitocentos reais. Letícia Alves. Eu quero muito esse curso. Tem aqui em São Paulo? Eu estou em São Paulo. Eu estou na cidade de Jacarei. Eu tô a 70 quilômetros de Guarulhos. Boa tarde, Dani Coimbra. Dá pra ir por enquanto. Não dá? Vamos no próximo. Você tá percebendo o bebê? Sim. Eu vou fazer o acabamento agora. Agora vai pro acabamento. Você viu que, ó. Você não começou o acabamento. Mas o cabelo já tá mais leve. Como é que é essa água? Boa tarde, Domingos Gantos. Isso. A Edinalda Lopes. A Edina Lopes falou. Estou na Suíça, meu bem. Só ano que vem eu vou pro Brasil. E aí, ó. Atrás com o corte, o que você quer? O seu cabelo é lindo Ele é bem cheio Posso clicar um negócio aqui? Eric, vem cá Vem cá você Sabe o corte que acabou de fazer? Ah, sei Ajuda elas Vai deixar elas fazer? O de 40 de Baixadeira? Não, o corte que você acabou de fazer Ah, pra frente Ah, tá Ajuda ela aqui A Ana Paula da Silva falou Nossa, estou aqui chateada Fiz uma progressiva e está caindo o meu cabelo Se vocês estivessem aqui, eu ia ir Olha só Quem é? Ana Paula da Silva Foi Ana Paula, eu tenho contato com a Pro Hair Ela tem uma linha maravilhosa de produtos que vai ajudar o seu problema Cadê o pente? O Eric vai separar Ó Não, não Vocês vão separar Ele vai só olhar Então vem cá meninas Vou dar uma dica pra vocês Ao invés de eu puxar tudo pra cá de uma vez Olha só como eu vou facilitar a vida Eu mostrei isso pro Eric Que agora Quando eu vou atrapalhar o Jonas ali Repara bem uma coisa Eu vou pegar esse cabelo aqui Olha Vamos pentear ele Em sentido de crescimento E olha Pede pra cliente com essa mãozinha dela segurar Pega Pega mais um pouco de cabelo Penteia Junta com essa E pede pra ela segurar de novo Olha Pega essa mecha Penteia Junta Até chegar na parte de trás Eu vou pegando mecha, mecha E penteia inteira E entrega pra ela Quem? Fica mais fácil Facilita a vida, né? E é só um cabelo de uma vez A Valquíria Justina falou Suas lives são muito boas A pessoa aprende só de observar E prestar atenção É, porque nós fizemos uma vez juntos Boa tarde, Maria da Luz Um beijo pra Paraíba E a Conceição também Boa tarde, um beijo pra Jainville Obrigado, Lindalva Ribeiro Obrigado, Ana Paula Vem fazer curso com a gente também E quando faz escova, né? E quando faz escova Né? Boa tarde, um beijo para a Sumberlander Filtro Deixa eu pegar Hein? Ok Ok É tudo 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 Ah, não é só pena É É É todo cabelo todo Aí no final É só É tudo 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 A Carmen Santos falou Olá, gostaria de trabalhar com estes tobacos Como faço Como faço Sou de Itapipoca, Ceará, Fortaleza Vem galera Galera Boa tarde Boa tarde Estou tentando o áudio Quem não me conhece ainda Meu nome é Anto Rondro Eu sou cabeleireiro Sou educador na área da beleza Quem quiser produtos da ProRare Na descrição da live aí Tem um linkzinho que você entra na página da ProRare Tá bom Essa é uma linha maravilhosa de produtos Quem quiser cursos comigo Dia 20 de maio Vai começar Começou cá Três dias de curso Três dias de curso comigo Primeiro dia Teoria Segundo dia Cabeça de boneca Terceiro dia Modelo Viva Hospedagem É por minha conta Eu tenho apartamentos Dentro do meu centro técnico Tá Outra coisa É Cabeça de boneca É por minha conta Tá bom Três dias de curso 800 reais Pode parcelar Pode pagar a vista Do jeito que você achar melhor A Dani Sousa perguntou Qual corte era aquele Que eu estava filmando É Vai ser um corte de V em camadas Tá dividindo ainda Tá gente Não se preocupem Aninha de Anto Nossa Paguei Um curso caro De cortes e tendências E o professor não soube nos ensinar Vem para Paraíba Agora três dias Comigo 800 reais Vem pra cá gente De Carmo na Cimenta Boa tarde Sou de Fortaleza Adoro o seu trabalho Sempre que posso Estou acostumado A assistir suas lives Obrigado O meu ontem Chegando bem aí pra vocês Vamos lá nos cortes Vamos lá Lohan Já começou aqui ou não? Vai me usando aqui Lohan Pica um pouquinho Nesse cabelo E aí você vai tirar uma ponta Então Um beijo Vai tomar Qual corte é esse? Cortinho V Pesado Ela não quer camadas Só que não vai sair quase nada Vai sair bem pouquinho Nele Só que não vai sair quase nada Vai sair bem pouquinho nele Não tem alguma coisa E aí mystery Se não tem alta Uma longa Deco E aí você vai五oo Só osita E aí a minha Tá lua Que sim E aí? E aí, Lohan? Nandia, ela perguntou Vocês dão curso para iniciantes? Lohan, tem que mostrar Assim, ó, o cabelo sendo cortado Se você pôr aqui a câmera Não vai dar pra ver nada A gente administra curso para iniciantes E aperfeiçoamento para profissionais Eu quero assistir um pouquinho do corte dela Marinete, mas você perguntou Esse corte é em V? Oi? A Gerlani Lopes perguntou Qual a forma de parcelamento do curso de 3 dias em maio? Você pode parcelar em quantas vezes você quiser Pelo mercado pago Me chama no WhatsApp Eu vou te mandar todas as opções de parcelamento Tá bom? Elisete Araújo Pena que não é online Pois moro em Roraima Em breve eu terei online, gente Em breve Por enquanto, só de colorimetria que eu tenho online Mostra lá as pontas, Lohan Mostra lá as pontas Já tá cortando, Lohan Não dorme Lilian Beatriz Olá, Anton Aonde fica a sua sanão e escola? Cidade de Jacareí São Paulo Marcão Assuma um pouquinho aqui, Marcão Maria Aparecida falou Tanto cortes Ao mesmo tempo Confunde um pouco a gente Segura, Marcão Descansar um pouco Que corte é esse? Z Pesado Z V Em V o que? Pesado Pesado? Tá, não quer camada Pesado É um V sólido A cadeira não sobe mais? Eu vi que tá muito baixa pra você a cadeira Cara, o cabelo dela é longo Tá saindo quase nada Porque eu tirei dois dedos aqui de baixo Aí em cima só tá saindo algumas pontas Tira tirado uns 30 dedos Aí mozana aqui, tá, Marco? Corte Sim Boa tarde, Mazé Silva Boa tarde, Lilian Quem tiver curtindo já vai compartilhando, hein, pessoal Curso Oficina de Cortes Pra vocês acompanharem, hein Olha aí, pessoal Esse é um corte em V Que vocês tão vendo agora Pose Nossa escola fica na cidade de Jacareí Na Rua Barão Número 525 Centro Tantos cortes ao mesmo tempo Confunde um pouco a gente Marcão Vem aí, Marcão Comigo Galera Vamos acompanhar mais um corte de cabelo Vem pra cá Olha só Todo o cabelo Alinhado no sentido de crescimento Trazendo ele pra frente Ela tem que ficar com o pescoço reto, né? Vai lá atrás Peraí Vai lá atrás Traz o corpo Vem pra trás Olha aqui, ó Sentido o crescimento Vira Sentido o crescimento Vira Então, aqui, ó Em momento algum Você vai pegar esse cabelo Então, pra você reparar, ó Está seguindo, ó É mesmo Olha pra você ver, ó Se eu virar isso aqui, ó Olha esse movimento Já se quebra, né? Ela está no sentido de crescimento Tá? Então, é muito importante Você saber isso Você olhou Ela está no sentido certinho Se você traça a mecha Por cima Você estraga o pote inteiro Então, ó Olha aqui, é Que eu estou mostrando pra elas, ó Vai lá Olha lá atrás, ó Todo o cabelo está alinhado É Viu? Por isso que eu falei pra vocês trazerem assim, ó Mexa, mexa Que aí você não perde o alinhamento O que você vê muito em vídeo hoje de YouTube É o pessoal pegar aqui, ó Tudinho, né? E pentear por cima Por cima Isso é um erro terrível Aí é quando eu solto embaixo Fica mais curto E o outro fica mais longo Não fica Mata o cabelo Mata Não fica igual aquele que o Eric fez agora Que fica escandaloso Sim, né? Quando faz escova Entendeu por que que eu falo assim Em dia de crescimento Você consegue um pote com perfeição Um pote profissional Mas por que que eles põem tudo? Porque não sabem Agora vem aqui pra frente Se encaixa aqui, garota Segura Marquinhos, vai ali Isso Agora vai precisar do Eric Deixando aí Coloca na mão Vai ser que trazer mais retinho, tá? Aquela alinhadinha Coloca as duas aí Tá com a tesoura? Não Nunca junta aqui, tá? Ó Cris Vem aqui atrás Cris Olha pra você ver Marco, vem cá Tem que ficar essa divisão Vem por cima aqui e filma Você vê, ó Que tá certinho, ó Parece uma espinha de peixe até Tão alinhadinho que tá Pris, a tesoura Profissional Olha aí, galera Dúvidas sobre cursos O nosso WhatsApp tá fixo aí embaixo Nos comentários da live Tipo assim Ela quer que fique as camadas E depois a gente vai fazer o franjão Eu acho que tem que pegar esse pouco, né? Seguir ele Você tem que torcer agora É, vou torcer Esse daqui, né? Prontinho Olha aí, pessoal E quem tiver curtido Bora compartilhar a live aí, hein? Estamos com 300 pessoas Bora compartilhar Pra ter mais audiência Quem vai torcer? É só a franja Olha aqui, ó É nessa altura, tá? Não é embaixo Nessa altura Então penteia de novo Nessa altura Se você pentear pra baixo Depois de erguer a mão Não adianta nada É isso aí, galera Quem tiver curtido Bora compartilhar bastante Manda coraçãozinho pra gente E qualquer dúvida sobre cursos Manda mensagem no WhatsApp É que a minha mão é pequena Pra tudo isso Fique-se nos comentários da live E aí, aluna Qual o nome desse corte? O que pode durar essa cor? A gente vai ficar bem Quando a minha Hoje a vida Você segura Ela Queria que segura A minha E a outra Depois junta E a outra Ou não consegue Já fazer assim Maria Rita Um abraço pra Iranduba Amazonas Obrigado pelo carinho Da galera Que tá acompanhando a live Mas quem puder Compartilha, galera Eu serei grato A todos vocês Que estiverem compartilhando Essa live E esse, tá bom? Boa tarde, Lourdes Santiago Olha aí, pessoal O corte sendo efetuado agora Então quem tiver curtindo Já vai compartilhando Sim, Gisele Você pode amarrar sim Apenas nas pontas Pra efetuar o corte A cabine é desse Uma vez a minha Foi a A Cândido segurou um par Ela cortou Era muito cabelo Ela cortou Depois juntou Aí já tava A Aqui, ó Aí eu digo de novo Volto Agora é só trazer pra trás Vai vir, é verdade Cortou? Cortou Estão medindo? Ai, deixa eu esquecer De colocar a mão Agora Agora, peraí Cadê a raquete? Deve estar lá A raquete Olha só Olha só Gostoso, né? Marta Macedo Beijos para o Espírito Santo Obrigado, galera A todos que estão Compartilhando a live Lembrando que linha de produto É com a Pro Hair Viu, pessoal? Produtos Produtos de qualidade Agora, ó Pra que você consiga ver esse corte com qualidade O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Ó Já penteei Faz mais de peso Põe sua cabeça pra trás Ó Vem aqui atrás Ó Solta bem o cabelo Solta bem o cabelo Imagina escovado Imagina escovado esse cabelo Que lindo É isso aí, galera Agora ela vai fazer uma franja de grande Vai fazer a franja Tchau Pessoal perguntando como se chama esse corte Esse é um V degrafilado Olha só Todo desenhado Bom, vem cá, Marta Você tem espaço pra trabalhar aí? Vira de lado Vem cá, Marta O que você vai fazer? Me explica Eu vou tirar aqui um ponto de referência Que serve para os dois lados Ponto de referência Você picotou esse ponto? Ainda não Vou cortar aqui Então faz um ponto de referência Pode 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 Olha só, galera Shirley, Cristina Agora Olha só Oi, Shirley Tudo bem? Quanto tempo, hein? Ela tem uma mecha guia Da parte de trás É, sim, Shirley É corte em V degrafilado Aquilo lá que nós fizemos É isso mesmo, Shirley Olha só Tesoura, fio navalha Deslizando no fio E dando o efeito De degradê Ela começou a trabalhar a tesoura Desse ponto Que ela demarcou E terminou nesse ponto Então São dois pontos distintos Se você reparar Se ela fizesse isso aqui, ó Deixa eu até atrapalhar você Se ela fizesse isso aqui, ó Que fosse trazendo De repente Ela encontraria Olha lá Os dois pontos Então Se ao invés de desfiar Se tivesse feito isso aqui, ó Puxando pra frente Também daria um degradê Puxando ele aqui pra frente Você fez a mão livre A sua mão livre Está no 29% perfeita Fazer uma conferência de professor Olha lá Você avançou um pouquinho no final Apenas Está vendo? Mas se você tivesse vindo Com essa fecha guia sua Você viu sua guia Tudo retinha Ah, é menorzinha, né? É, por isso que não igualou Parabéns A Itamara Lima Perguntou Boa tarde Esse corte de grafilato Pode ser feito em cabelo Com progressivo? Olha só Cabelo que não vira as pontas Cabelo que não vira as pontas Eu não aconselho, tá bom, gente? Não aconselho Galera Deu meu horário Eu preciso encerrar a live Tá? Quem quiser curso comigo Três dias de curso Começa dia 20 Tenho cinco vagas Só cinco vagas Tá? Me chama no WhatsApp Que a gente conversa Beijos